Sete destinos super baratos pra você viajar pelo Brasil em 2022, aproveitando muito e gastando pouco. Eu sou o Estevam e conheci todos os estados brasileiros. E posso te falar que tem lugares maravilhosos pra você viajar e gastar pouco, mesmo aproveitando muito. Muita gente liga esse negócio, né? Já pra aproveitar muito, curtir muito, eu vou ter que gastar? Não. O Estevam está aqui pra te mostrar sete lugares maravilhosos, incríveis, inacreditáveis pra você viajar pelo Brasil. Então já pega papel e caneta, separe suas milhas e vamos começar este vídeo maravilhoso pra exaltar o nosso Brasil. Então vamos começar o nosso planejamento de viagens pelo Brasil em 2022. Eu vou mostrar pra vocês quanto custa cada dia, em cada destino que eu vou falar. Tô falando de passagem, hospedagem, gastos com alimentação e passeios. Tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje de uma forma bem simples, fácil e direta. Aliás, vocês sabem que eu e Dona Creditas, nossa parceiraça aqui, líder em crédito online na América Latina, a gente fez uma planilha incrível pra você que tá aqui na descrição. Vai na descrição desse vídeo, clica na planilha, faz o download. Tô com ela aberta aqui. Ela vai te ajudar a planejar os seus gastos da viagem pra que não existam surpresas. Eu sei que o vídeo é do Brasil, mas essa planilha, ela é perfeita tanto pra viagens nacionais quanto internacionais. Esteja você indo de Econo ou Execurrica. Então já clica aqui e baixe sua planilha. Estevam, e como que eu acesso essa planilha? Viajantes, é só clicar, deixar nome e e-mail que tu vai receber a planilha no seu e-mail. Gratuita, é assim, é lindo, é maravilhoso. Eu passei meses junto com Dona Creditas criando essa planilha pra vocês. Foram meses e meses. E eu quis fazer com a Creditas a planilha exatamente porque eles ajudam muitos viajantes a realizarem os seus sonhos. Sabe aquele projeto que tu quer colocar em prática? Dona Creditas vai ter uma linha de crédito pra isso, um atendimento personalizado. Além dessa planilha aqui na descrição, exaltadíssima, pra te ajudar na sua próxima tripla. Chega, meu filho, chega e bora começar agora a lista dos 7 lugares incríveis pra você conhecer gastando pouco no Brasil, que eu sei que você tá ansioso assim como você. Número 1, Teresópolis, a região serrana do Rio de Janeiro, é muito bonita e dá pra você visitá-la sem pagar valores caríssimos. E o legal é que essa região é perfeita pra quem ama comer, natureza, aventura, relaxar. Seja você um pouquinho mais jovem, um pouquinho mais velho, não importa. Não importa a sua idade ou o que você gosta de fazer. Sabe por quê? Porque essa região tem restaurantes incríveis, tanto de comida brasileira, quanto também de cozinha internacional. Porque sim, tem muitos gringos que vão pra Teresópolis. Pra você ter ideia, você consegue pagar em uma diária, de uma hospedagem 3 ou 4 estrelas, cerca de 300 reais. Sim, pra duas pessoas. Além disso, um almoço num bom restaurante vai sair aí uma média de uns 50 reais o prato. E o ideal é que você se hospede num ponto estratégico de Teresópolis. Por exemplo, existe o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é a coisa mais linda. Olha, põe essas fotos na tela, Thaís. E tem também o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Meu filho, tu vai ficar numa localização bacana, não vai pagar caro, vai poder curtir o dia. À noite tem uns barzinhos também, tem uns lugares bacanas pra você sair com seus amigos, ou com a família, ou sozinho também. Porque viajar sozinho é joia. E aí, depois de você curtir Teresópolis, tu pode ainda descer pro Rio de Janeiro, meu filho. E pegar uma prainha. De nada por essa dica do combo da alegria. Dá pra passar um final de semana, uma semana, duas, três. Bora colocar aqui na planilha o total que ficaria um final de semana em Teresópolis, por exemplo. Olha só, se você pegasse duas diárias e um hotel três ou quatro estrelas, cerca de 600 reais. Bom, considerando que os 300 reais é pra duas pessoas, se tu for com um amigo, nessas duas noites tu vai gastar 300 reais por pessoa de hospedagem. O café da manhã costuma estar incluso. Então a gente teria de gasto aí cerca de 50 reais por refeição. Vamos colocar então uns 100 reais por dia de alimento. E coloca aí uns 50 para gastos extras. Pronto, 450 reais pra passar o final de semana em Teresópolis. E aí você me pergunta, Estevam, como chegar em Teresópolis? Aí vai depender de onde você está. Mas tem vários voos baratos, né? De São Paulo pro Rio, de BH pro Rio, de várias capitais próximas do Rio de Janeiro. Pra você chegar no Rio e ir pra Teresópolis. E outra opção também é você ir de ônibus. Tem muitos ônibus bons. Tem aqueles ônibus leito, meu filho. Tu vai deitado assim, ó, tranquilo. É quase um execo rica. Quase um execo ônibus. E bora ao destino de número 2. Chapada Diamantina. Muita gente pensa que a Bahia só é legal por causa de praia. Ai, porque eu vou pra Bahia pegar um bronze e vou pra praia. Não, não. É só isso não. A Bahia tem muitas belezas incríveis também dentro do estado. Tem morro, cachoeira, rio, trilha. Muita aventura. Muita conexão com a natureza. E o mais legal é que não é um destino caro. É legal você entender que a Chapada de Diamantina é uma região. Então lá existem vários destinos como esse aqui, ó. Lençóis e Vale do Capão. Esses dois destinos são alguns dos mais buscados na Chapada. Eu tava olhando aqui no meu computador fazendo minha busca, né, de acomodações na Chapada. E eu vi que o preço de uma acomodação pra duas pessoas, que seria equivalente a uma acomodação 3 ou 4 estrelas, é cerca de 200 reais. Eu achei muito bom esse preço, tá? 200 reais pra uma acomodação pra duas pessoas. Elas tá muito jóia. Porém, é legal deixar claro que a Chapada não é um destino de alto luxo. É um destino muito mais de conexão com a natureza. É pra você relaxar e aproveitar. Então, se você tá procurando algum resort, alguma coisa assim, Chapada não é um lugar pra você, não. Chapada é um lugar que você vai encontrar várias pousadinhas gostosinhas e charmosas. Mas muitas delas não oferecem um super luxo. Mas eu vi várias aqui que são, ó, um sucesso. E outra coisa legal de você ir pra Chapada é que tu pode aproveitar o melhor da culinária do Nordeste pagando barato. Os preços ficam bem mais em conta do que você comer na capital baiana, por exemplo. Eu busquei alguns restaurantes tradicionais bem avaliados na Chapada. Encontrei vários onde tinham pratos por 40 reais e pratos que davam pra duas pessoas por 40 reais. Ficando 20 reais o almoço ou o jantar pra cada um. Muito bom, né? E aí, quando você for na Chapada, olha esse lugar aqui, ó. Essa é a Cachoeira da Fumaça. Tem também a Cachoeira do Sossego, a Cachoeira do Buracão, o Morro do Pai Inácio e o Mirante do Vale do Pati. Esses são alguns dos vários lugares que tu tem que colocar no seu roteiro, hein? Número 3, Fortaleza. Lembrando você que no blog tu vai encontrar sempre várias dicas de destinos, roteiros, preços, ideias. Tudo pra você planejar a sua viagem. E falando em planejar, vamos planejar agora a Fortaleza. Quanto custa ir pra Fortaleza, acabei de voltar de lá, me apaixonei pela capital do Ceará. Gente, que delícia comer, delícia sair, passear em Fortaleza, aquela orla deliciosa. Muita gente pensa, né? Ai, Fortaleza é uma capital, vai ser caríssima. Não, eu acho ela muito acessível quando a gente compara Fortaleza com outras capitais do Brasil pra fazer turismo. Além de ser uma cidade grande, ela é muito completa. Tem vários lugares lindos, muita praia, muita areia, muito sol. A beira-mar é onde tu vai encontrar os principais hotéis da cidade, né? Vários hotéis estão localizados por lá. Um hotel 3 ou 4 estrelas, tu vai encontrar por mais ou menos uns 300 reais a diária pra duas pessoas, se você reservar com antecedência. E aí tem vários restaurantes bons e baratos em Fortaleza, onde tu vai pagar mais ou menos uns 50 reais por prato. Ou um prato pra duas pessoas, tu já vai achar a partir de uns 90 ou 100 reais. Tem um vídeo no canal, por sinal, bem completo de Fortaleza, que eu mostro que as praias urbanas da cidade são incríveis e valem a sua visita. Aliás, eu fui lá no mercado em Fortaleza, no mercado de peixes, eu comprei um camarão baratinho. Se eu não me engano, foi uns 15 reais pra fazer um camarão. Põe essa cena, eu comendo esse camarão aqui, Thaís, que foi bem baratinho. Tá vendo? Tem muito lugar bacana pra você aproveitar e gastar pouco nesse Brasil. E é claro que de Fortaleza, você está ao lado de lugares maravilhosos, como, por exemplo, Cumbuco. Tu pode passar o dia em Cumbuco. Tu pode ir pra Geri também. Em Geri, eu recomendo que você durma lá, porque a Geri é um pouquinho longe. Vai dar umas 4, 5 horas. Eu até fiz com a Coco Verde Tour, quando eu fui, que é uma empresa muito bacana, muito queridos eles. Vou deixar o contato aqui, que eles tratam meus seguidores assim, ó. A pão de lá, são muito queridos com os meus seguidores. E aí eu lembro que quando eu fui, eu falei, não, gente, quero dormir em Geri. Não quero fazer o bate-volta, que eles tinham o bate-volta. E aí eu dormi em Geri, depois de ter aproveitado vários dias em Fortaleza. Mas, Fortaleza, eu achei bem mais barato que Geri, mesmo sendo a capital. Acredite se quiser. Eu juro, eu juro que eu vou recomendar outras regiões do Brasil. Mas o número 4 ainda é o Nordeste. Eu vou falar do Piauí. Muita gente acha que o Piauí não tem praia. Tá errado. Muita gente acha que o Piauí não tem nada pra fazer. Também tá errado. E número 3, se você nunca planejou ir ao Piauí, tu também tá errado. Mute essa cabeça, o Piauí é joia. Eu fui pra Teresina. Adorei a capital que é Teresina. Quanta gente querida. Pensa num estado onde o pessoal tá assim, ó, de braços abertos pra te receber, pra te amar. Eu encontrei tanta gente bacana no meu caminho. Tantos seguidores legais que me ajudaram quando eu tava no Piauí. Eu quero muito recomendar que vocês conheçam o litoral do Piauí. O famoso Delta. Sabe a região de Parnaíba? Eu tô falando dela. Apesar do menor litoral do Nordeste pertencer ao Piauí, ele não é ruim não, meu filho. Ele é maravilhoso. Porque tamanho não é documento. E o Piauí tá aí pra provar isso. Além de, claro, ter ótimos preços. E esse litoral tá começando a ter várias opções legais de hospedagem pra todos os bolsos. Desde aquelas hospedagens mais em conta, que tu vai encontrar por, por exemplo, uns R$200, uma pousada, um hotelzinho 3, ah, 4 estrelas quase. Até mesmo pousadas de luxo. Sim, eles estão começando a ter lugares também muito bacanas. Mas aqui a dica é de hospedagem boa e barata. Então se você quiser pegar uma pousadinha delicinha, tu vai gastar uns R$200, R$250 pra curtir o litoral do Piauí. Uma curiosidade aqui no Piauí, as churrascarias são muito famosas. Nessa região tu vai poder comer carne e até mesmo pedir pratos típicos por cerca de R$40 a R$50 um prato pra dois. Sim, tem vários restaurantes bem avaliados que eu tava pesquisando aqui na região do Delta e o preço realmente é bem acessível. Pra tomar também um drink, comer uma coisinha, um petisquinho e tal, não fica tão caro. Porém, apesar da região da Parnaíba ter o segundo maior aeroporto do estado, ser fácil de chegar, ser simples e cômoda, né? A maioria é fácil, você já pega um avião, pode cair direto lá em Parnaíba. As principais atrações não estão exatamente em Parnaíba. Uma das melhores praias do Piauí estão no município de Luiz Correia. Tu vai fazer o seguinte, ó, chegando em Parnaíba, tu vai indo lá pra ir em direção ao Nordeste, aí tu já vai cair na Lagoa do Portinho. Curta a Lagoa, vá ao município de Luiz Correia, aproveita aquela areia, aquele sol, aquela água delicinha. Vai ver a revoada dos Guarás, olha isso, que espetáculo, eles voando, que coisa mais linda. O Nordeste é show, é jóia, a gente ama? Ó, yes, we love o Nordeste, mas agora eu quero falar um pouquinho do Norte. Tem um lugar no Norte que todo mundo sabe que eu me apaixonei. É um lugar barato, é um lugar que você vai comer muito bem, e é um lugar onde tu pode bater cabelo com a Joelma. Eu tô falando pra você Pará, sim, em Belém do Pará, meu Deus, que piadinha ruim. Eu acho que o YouTube vai bloquear meu canal depois dessa. E Joelma vai me bloquear no Instagram, desculpa, Joelma. Bom, o Norte do Brasil, pra mim, deveria ser reconhecido pela Unesco como patrimônio incrível da humanidade. Porque lá, cada estado tem a sua peculiaridade. Porém, uma coisa que é unânime é que no Norte do país, seja no Pará, seja Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, eu comi muito bem, eu fui muito bem alimentado no Norte do nosso país. Então, uma palma pro Norte do país. Agora, Pará, Belém do Pará, principalmente, a capital do estado, é um lugar muito fácil pra você chegar, né? Eles têm um aeroporto grande, então você consegue chegar lá, tem voos diários de vários lugares do Brasil. Pode encontrar hospedagens 3 estrelas por R$200,00 e hospedagens 4 ou 5 estrelas a partir de R$300,00. Tô brincando, não. Eu fui pra lá, me hospedei, fiquei muito feliz, muito bem acomodado. Tem um vídeo completão sobre Belém no canal. E uma coisa que não falta em Belém são coisas pra você fazer. Se tu quiser sair por aí provando tudo, tu pode ir lá no mercado ver o peso e experimentar um monte de coisa. Muitas vezes vão te dar amostras grátis ou tu vai acabar comendo coisas super tradicionais pagando um precinho assim, ó, pitiquinho. Claro que sim, existem aqueles restaurantes mais badalados, mais famosos de Belém, onde o preço dos pratos tradicionais são mais caros. Porém, se você for em lugares menos turísticos, né? Menos badalados, tu vai conseguir pagar precinhos ótimos pra comer muito bem. Um lugar que eu fui, que eu amei, foi o Point do Açaí. A Estação das Docas também é muito boa pra você tomar um sorvetinho, curtir o pôr do sol. E Belém tem várias opções, não só, né, de comida do norte, mas também eu comi um sushi delicioso. A Casa do Saulo, meu filho, que é um lugar lindo. Foram lugares que eu amei, o precinho é um pouquinho mais elevado, mas eu vou te falar, pra você tirar um dia, um momento da sua viagem, investir numa experiência, vale muito a pena. Eu que amo alimento, né, eu que amo comer, acho que vale muito a pena. Mas fica tranquilo, porque Belém, meu filho, tem restaurantes também, ó, mega acessíveis, onde cada pessoa vai gastar de 30 a 40 reais pra comer muito. Eu queria falar que eu fui embora de Belém, mas deixei o meu coração lá, deixei um pedaço de mim, que foi esse Kupassu. Nós nos tornamos melhores amigos, passeamos, cantamos, saímos, bailamos, foi incrível. Outro também, que foi um amante, foi o Bakuri, tá? Não chegou a ser um Kupassu na minha vida, mas o Bakuri, ele preencheu algumas lacunas que o Kupassu não conseguiu preencher. Mas a grande maioria, Kupassu, você preencheu, te amo. Quer um ótimo lugar com custo-benefício? Delícias do Pará. É um restaurante que tu vai poder provar tudo que tem de bom nesse Pará de, meu Deus, e ainda, meu filho, não gastar muito. Fora que o atendimento e as pessoas que receberam a gente lá, ó, só amor por vocês. No meu blog, estevampelomundo.com.br, que vocês estão vendo aqui atrás, tem um post super completo de Belém do Pará, com várias dicas maravilhosas pra você ler antes de se planejar. E também, aqui no canal, tem um vídeo com imagens belítimas desse estado. Bora descer? Bora! Pega aqui, ó, pega a motinha, pega o avião, pega o carro ou o busão e vamos descer para Garopaba, em Santa Catarina. Estive lá recentemente, porque há uns dois meses fui pra Santa Catarina explorar essa região que tanto amo. Existe uma praia chamada Garopaba, que tem valores mega acessíveis e também é muito fácil de você chegar, seja de carro, de avião ou até mesmo de bus. Eu sei que Santa Catarina já tem aquelas cidades famosas, né? Floripa, que é a capital, Joinville, que é uma cidade muito grande. Praias badaladas, como Balneário, Camboriú, que você já deve ter ouvido falar. Mas o negócio aqui é ver praias lindas e gastar pouco. Então a gente vai pra Garopaba. Eu encontrei acomodações, tipo, casas inteiras, pra você ficar com amigos, família, namorado, namorada, quem você quiser, por cerca de R$200 a diária, com ranking de 3 a 3 estrelas e meia. Então é um ranking bem joia, por um ótimo custo-benefício. E aí eu olhei dois rankings de restaurantes mega badalados e mega maravilhosos e restaurantes muito bem avaliados. Pra você ir em restaurantes bem avaliados, tu vai pagar a partir de uns R$40,00, R$50,00 num prato joia. Agora os restaurantes mais badalados, tava cerca de R$70,00 o prato. Agora as melhores praias de Garopaba estão ao sul da cidade. Eu sei que tem lindas praias urbanas em Garopaba, mas um negócio, meu filho, a gente quer o que, ó? Caçar lugares increíbles. Aí tu vai chegar em Garopaba, tu vai pro sul. Tem a Praia do Silveira, a Praia do Ferrugem, a Praia da Barra e várias outras praias e paisagens pra você curtir as belas águas azuis de Garopaba. Estevam, acabou não! Tem mais uma dica de um destino barato pra você conhecer no Brasil. Eu já tive a chance de ir algumas vezes pra esse lugar e eu sou apaixonado porque lá a gente consegue em um dia tomar café no Brasil, almoçar no Paraguai e jantar na Argentina. Sim, eu tô falando dela. Ela que tem a tríplice fronteira, ela que é meio paraguaia, meio argentina, porém, mucho brasileña. Foz do Iguaçu ou Fuez del Iguaçu, chicos. Não é assim em espanhol, é? Não. Pra fechar a nossa super lista com lugares baratos pra você conhecer no Brasil, Foz do Iguaçu é a nossa sétima opção pra fechar com chave de ouro essa lista. E vou te explicar por quê. Primeiro, porque é um destino nacional, fica no Paraná. Segundo, porque tu pode conhecer dois outros países estando lá. Foz fica bem na fronteira com a Argentina e com o Paraguai. Então, existe um lugar que eles chamam de Tríplice Fronteira, onde tu consegue ver os dois países. É loucura. É uma loucura, chicos. Dá pra você, literalmente, ir pro Paraguai, fazer umas comprinhas, coisa que eu já fiz, adorei. E mesmo com o dólar alto, eu lembro que tava valendo a pena. Esse ano eu não voltei, mas se você voltar, comenta aqui pra mim se tá valendo a pena comprar no Paraguai. E aí, a gente ia jantar na Argentina, tomar uns drinks na Argentina, peguei até balada uma vez na Argentina. Foi muito joia. Eu fui muito feliz em Foz do Iguaçu e recomendo que você vá. Até porque os preços são mega acessíveis. Pra você chegar lá, tem voos baratos. Os hotéis, as acomodações também não são caras. E a alimentação é super de buenas. Eu achei a acomodação 3 estrelas por menos de 200 reais pra duas pessoas. Então, assim, é tipo menos de 100 reais por pessoa pra você dormir num hotel 3 estrelas em Foz. Então, assim, dá pra viajar pra lá gastando bem pouco. A partir de 300 reais pra duas pessoas, tu acha bons hotéis ainda mais bem avaliados que esses. E o voo tem várias promoções boas com milhas aéreas. Eu sei que muitos de vocês já aprenderam aqui no canal ou no curso de milhas como emitir passagens, né? E juntar milhas de uma forma muito barata sem ter que gastar muito no cartão. E aí, se você usar uma estratégia dessas, a tua passagem pra Foz pode sair, ó, muito baratinha. Baratinha mesmo. E Foz também tem todo tipo de experiência gastronômica. Tem vários restaurantes bem avaliados onde tu vai conseguir comer um prato por 30 ou 40 reais. E tem também os mais sofisticados onde o preço não chega a ser nada absurdo. Cerca de 60 a 70 reais por um prato num restaurante bem top da cidade. E eu não vou nem falar, né, que tu vai ter que visitar o Parque das Cataratas. Tu tem que ver as cataratas do Iguaçu de perto. É incrível. Tem o passeio do barquinho lá, uma cuco safari. Tu pode ainda ir pro Parque das Aves, que é a coisa mais linda. Já fui várias vezes pra lá. O pessoal do Parque das Aves, um beijo pra vocês. Sempre me recebem tão bem. Eu sou apaixonado por aquele lugar. É muito lindo. Enfim, tem vários vídeos de Foz aqui no canal. Tem post no blog também. E é um destino pra você colocar na sua lista. Bom, você acabou de ver os valores médios pra fazer viagens em sete destinos diferentes. Estevão, como eu emito minha passagem barata? Meu filho, eu dou várias dicas gratuitas de milhas aéreas, de reservas de hotéis através de pontos e milhas. Eu dou muitas dicas preciosas aqui no canal. Então, você trate de assistir aos outros vídeos aqui do canal explicando como comprar passagens baratas. Muitos de vocês são alunos do meu curso de milhas. Eu sei disso e já dominam muito esse assunto. Porém, quem não sabe, tem muito conteúdo grátis aqui no canal. Então, você aproveite. E no blog também, estevãpelomundo.com.br você tem surra de dicas de milhas, promoções e ofertas pra você comprar sua passagem e planejar sua viagem. Então, é fácil, né? Porque a passagem só vai ficar cara se você não se planejar, mas se você não tiver milhas, não tiver nenhuma estratégia, aí o negócio pode ficar caro. Agora, se você usar as suas milhas, que eu tanto ensino aqui, baixar a planilha da Acreditas, que eu fiz junto com o Dona Acreditas, tá? A pura exaltação do milho verde. Meu filho, não vai ter perrengue. Não vai ter sufoco. Vai ficar tudo muito mais acessível. Então, clica aqui, baixe a planilha e me diga qual desses sete destinos você tá pensando em conhecer ou talvez já conhece. Achou barato, muito barato ou estrelamente barato? Aliás, faltou algum destino do Brasil pra colocar nessa lista? Quem sabe eu não faço uma parte doce. E nunca se esqueça que você é um ser humano incrível e pode chegar onde você quiser. Não importa se seja um destino dentro do Brasil, fora do Brasil, com a sua família, com amigos ou sozinho. Essa vida, meu filho, é feita pra viver. Você não tá aqui só pra existir, não. Tchau, tchau, viajantes. Vejo vocês agora no próximo vídeo. Agora deixa eu fazer a mala porque eu tô indo pra mais um destino. Lá no Instagram vocês vão descobrir qual que é.